Qual que é a importância da família, da Roberta, na sua vida profissional, na sua estabilização, no seu apoio? É meu propósito, Santana. Eu acho que é pelo que a gente vive, na verdade. Se você não sabe pelo que você vive, você não vai saber escolher bem aquilo que você quer alcançar. E outra, você não vai medir o caminho, né? O que importa da gente, na verdade, é o caminho. Você vê pessoas querendo fazer coisas incríveis, mas de maneiras extremamente erradas ou ruins, onde elas não se importam com quem está do lado, com família, não tem escrúpulo, não tem moral, não tem ética. Por mais que sejam palavras que hoje têm sido usadas de forma muito errada, eu acho que é a escolha do caminho. Quando você tem um propósito, você escolhe um caminho. Cara, se eu fosse para ser gari, eu ia ser gari, e eu ia ser gari de um jeito que, assim, minha filha ia andar na rua e falar, cara, meu pai é foda, olha só, isso daqui está limpo e foi ele que limpou. Elas iam ter orgulho no que eu faço. E hoje, eu faço uma coisa que, para mim, é importante. E elas enxergarem isso. E elas entenderem que, de novo, não é por causa disso, é por causa disso que eu faço o que eu faço. A lição está dada. Não preciso falar mais nada.